Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Eu falo aqui da cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Guarapari vem perdendo o espaço de cidade tranquila Cidade da paz, né? Antigamente você ia para Guarapari achando que ia para o interior E curtia a beleza da natureza Você ainda continua indo para Guarapari Curtindo as praias, porque é um lugar lindo Mas perdeu essa identidade de lugar tranquilo Agora acharam um dos maiores bandidos Um dos maiores criminosos da Bahia Escondido em Guarapari, que é uma cidade Que tem um pouco mais de 100 mil habitantes Um lugar lindo, que eu acho que todo mundo deve conhecer Em qualquer parte do Brasil a violência se consagra E nós não podemos permitir que a violência Acabe com o turismo de Guarapari Nós não podemos ter medo de ir para Guarapari Nós não podemos ter medo de subir o Morro da Pescaria E de curtir essa beleza toda que é Guarapari Mas simplesmente Guarapari, infelizmente, ela ficou Ela está ficando nas páginas Em vez de ser na página do turismo É na página policial E eu quero compartilhar com vocês essa matéria Que saiu no Folha Vitória Que eu acho que é do Jack Bombom Esse é o nome do cara Vamos de mais nada ouvir esse áudio Jack Bombom Homem preso em Guarapari É investigado por matar criança de 7 anos O homem preso em Guarapari Na noite desta segunda-feira 06 Tem uma extensa ficha criminal Segundo a polícia Ele é suspeito de participar de 35 assassinatos na Bahia Entre os crimes Está o homicídio de uma criança de apenas 7 anos Jackson Vicente Pereira De 36 anos Era conhecido na Bahia como Jack Bombom Ou Jack Matador Ele era considerado foragido da justiça baiana O suspeito escolheu Guarapari No Espírito Santo Para se esconder da polícia Segundo a polícia Jack era um dos criminosos mais procurados da Bahia Além de assassinatos Ele teria envolvimento no tráfico de drogas Assaltos E é apontado como uma das lideranças do crime Organizado nas regiões sul e sudeste do estado baiano Entre as vítimas de Jack Bombom De acordo com a polícia Está a pequena Maikele de Jesus Santos De 7 anos A menina foi morta a tiros Em mais de 2021 Dentro da casa onde morava em Itabuna No mesmo dia O homem teria participado de mais dois assassinatos De acordo com o Tenente Coronel Caos Do 10º Batalhão da Punes Ele também teria envolvimento em uma chacina Ele é apontado como autor de mais de 35 milhões Bom Essa é a voz da matéria Do Folha Vitória Eu quero fazer a leitura agora Fazer a leitura com vocês E mostrar a foto do cara Esse daqui é o cidadão Essa foto está no Folha Vitória Que diz que ele é o assassino Que ele é o criminoso Ele é o suspeito Jack Bombom Agora eu não sei porque Aqui a cara dele Parece que um político daqui Um político regional A cara de um político Todo mundo sabe quem é Conhecido Me lembro quem é Que você é Um deputado aí Conhecido Parece ou não parece Bom Mas vamos ler a matéria Aqui sobre Jack Bombom Jack Bombom Homem preso Em Guarapari É investigado por matar Criança de 7 anos Jackson Vicente Pereira Era foragido da Bahia E segundo a polícia Teria envolvimento em pelo menos 35 assassinatos Agora Quem são essas pessoas que ele matou? Eram pessoas inocentes Ou eles eram criminosos também? Essa matéria saiu no dia 7 de julho de 2022 A 19h55 Aqui Mostrando pra vocês novamente O Jack Bombom O que Jack Bombom, hein? É Um homem preso Em Guarapari Aí Na noite dessa segunda-feira Seis Tem uma extensa ficha criminal Segundo a polícia Ele é suspeito De participar de 35 assassinatos Na Bahia E entre os crimes Existar o homicídio De uma criança De 7 anos Jackson Vicente Pereira De 36 anos Era conhecido Na Bahia Como Jack Bombom O Jack Matador Ele era considerado foragido Da justiça Baiana O suspeito Escolheu Guarapari Vem logo para o cara Nossa Guarapari No espírito santo Para se esconder Da polícia Agora Quem que trouxe Jack Bombom Pra cá? Por que que Jack Bombom Veio pra cá? Segundo a polícia Jack Era um dos criminosos Mais procurados Da Bahia Além de assassinatos Ele teria envolvimento No tráfico De drogas Assaltos E é apontado Como uma das lideranças Do crime Organizado Nas regiões Sul e Sudeste Do estado baiano Entre as vítimas De Jack Bombom De acordo com a polícia Está a pequena Maikele de Jesus Santos De 7 anos Será que foi Acidental Esse tiro Que ele matou A menina Ou foi de propósito? A menina Foi morta Atigos Em maio De 2021 Dentro Da casa Onde morava Em Itabuna No mesmo dia O homem teria Participado De mais Dois assassinatos De acordo Com o tenente Coronel Caos Do 10º Batalhão De PM Da Polícia Militar Do Espírito Santo Ele também teria Envolvimento Em uma chacina Ele é apontado Como autor De mais de 35 homicídios Na região De Itabuna Que não é uma cidade Tão grande assim Existem vários mandatos De prisão Contra ele Ele é Eles respetem O texto Eles repetem Tanto as mesmas palavras Esse pessoal Não sabe escrever direito Ele é apontado Como autor De mais de 35 homicídios Da região De Itabuna Existem vários mandatos De prisão Contra ele Ele é suspeito De ter participado De uma chacina Destacou Então tal de ele 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 Vamos fazer a crítica Aqui da matéria De quem escreveu isso Mas vamos deixar pra lá Enfim Você lê Você vai vendo Que vai repetindo A palavra Muitas palavras São repetidas Eu não sei se eles fazem Esse texto correndo Mas enfim Jack Bombon Veio para o Espírito Santo Essa matéria Não vou É de Enfim Então ele veio Para o Espírito Santo Agora me diga Se Jack Bombon Veio para o Espírito Santo Imagine O que já não passou Por aqui Imagine O que não está escondido Em Guarapari Uma cidade Que não é tão grande Uma cidade Que tem um pouquinho Mais de 100 mil habitantes Imagine O que não tem Escondido Aqui Na Grande Vitória Imagine O que não está Escondido Por aqui Nós não estamos Sabendo Imagine Isso Os bandidos Estão Invadindo O Espírito Santo Ainda bem Que a polícia militar Os investigadores Com a força tarefa E conseguiu descobrir Que ele estava Escondido No bairro Olari Eu acho que é isso Em Guarapari Então Guarapari Infelizmente Perdeu O espaço De tranquilidade Não só Por causa Desse tal De Jackson Bombon Bajax Chocolate Mas pelo Que está acontecendo Não tem Uma semana Que Guarapari Não aparece Na página policial Não tem Uma semana Toda semana Tem um caso Perigoso Que aparece Em Guarapari Fora o que nós Ouvimos De quem mora Em Guarapari De tiroteio Em pontos turísticos Precisa É criar É criar Imediatamente Uma guarda Municipal Tem guarda Municipal Em Guarapari Se não tem Precisa ter Eu vou lá Direto Eu nunca vi Guarda Municipal Precisa ter Guarda Municipal Em Guarapari Em Guarapari Porque está Virando Um grande Celeiro De criminosos Eu queria saber Quem foi Que colocou Na cabeça De Jackson Bombon Ele vim direto Para Guarapari Por que ele não foi Para o Rio de Janeiro Para a favela Do Rio de Janeiro Por que ele escolheu Vir para Vitória Será que ele tinha Casa de Praia Escolheu para Guarapari Será que ele tem Casa de Praia Em Guarapari Enfim Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Obrigado